Olá seja bem-vindo a mais esse vídeo do radiestesia.net meu nome é Sérgio Nogueira este vídeo na verdade é um pouco diferente de dos outros que eu normalmente faço eu fiz esse vídeo na verdade mais para mostrar a para vocês um instrumento que no brasil ele é pouco conhecido que é o aurameter original do desenvolvido pelo verne cameron ok essa semana recebi um pelo correio correto e eu fiz esse vídeo realmente para apresentar o instrumento ok algumas características que ele tem e a primeira impressão que eu tive do do aurameter original que é fabricado até hoje pela família do do bill cox do falecido bill cox a primeira impressão que logo me saltou aos olhos aqui realmente ele é uma peça muito bem elaborada como nós podemos ver aqui no vídeo é uma peça pesada se comparada a a usar o arameter que nós temos aqui no brasil nota-se que é uma fabricação realmente um instrumento muito robusto e ele é muito bem feito muito bem acabado essas características são são realmente muito interessantes certo a primeira coisa assim que salta aos olhos como eu disse é realmente o peso dele para mim ele é um instrumento realmente parrudinho ok é em grande parte isso se deve realmente ao fato de que o cameron utilizava esse instrumento desenvolvimento é muito em pesquisa de campo uma característica muito interessante do desse modelo do aurameter o original é que além da mola que tem aqui fora ele tem uma outra mola dentro do cabo não dá para ver pelo vídeo certo mas ele tem uma outra mola dentro do cabo isso dá uma mobilidade a ele muito grande como vocês podem ver ele realmente ele tem uma movimentação muito ampla outra característica que diferencia ele é no caso o ponteiro que é extremamente pesado vocês podem ver que isso daqui é um l praticamente de ponta cabeça é reto aqui e quando nós viramos ele toma a posição que deve estar e isso ocorre em grande parte que esse peso que realmente ele é bem grande para vocês terem uma idéia eu peguei esse pêndulo aqui que eu tenho que ele é um pêndulo brumo com testemunho para vocês terem uma idéia da diferença ele é maior e ele é mais pesado essa ponta que realmente ela é bem pesada é uma parte maciça de aço inox e essa ponta ela ao contrário dos outros modelos que nós encontramos no mercado ela é móvel ou seja nós podemos utilizá-la assim ou podemos alterar a posição da ponta de acordo com o tipo de trabalho que nós estamos desenvolvendo então por exemplo além dessa posição normal nós podemos cada posição altera a sensibilidade dele também a posição que ele é mais sensível eu não sabia disso né é um pouco para cima é a posição realmente onde ele tem mais sensibilidade nós podemos deixá-la reto também para o trabalho de detecção podemos deixar nessa posição caso a pesquisa seja localização de algo e nós busquemos a direção ou podemos mantê-lo nesta posição para trabalho sobre mapas é plantas de casa e e outras coisas do gênero ok o aureometer originalmente como disse foi realmente é projetado para pesquisa hídrica e depois disso com o tempo é que veio realmente a relação dele com campos de energia sutil então começou a ser utilizado para detecção de aura estado dos chakras e outras condições energéticas esse modelo aqui especificamente me surpreendeu a sensibilidade que que ele tem para determinados tipos de pesquisa eu não estou aqui falando para você trocar o seu aureometer aquele que você usa normalmente ok eu acabei tendo assim eu acabei eu fui conduzido meio para esta decisão em função de algumas experiências que eu tive eu comecei a utilizar muito mais o aureometer até do que eu utilizava e essas experiências acabaram realmente me conduzindo até um momento em que eu entendi que realmente eu necessitava deste modelo original para dar continuidade aquilo que eu estou desenvolvendo ok então esse é só realmente um vídeo de apresentação eu quando eu recebi ele eu ainda postei né que eu parece uma criança com brinquedo novo eu passei praticamente o dia inteiro fazendo avaliações com ele fazendo testes e observando os resultados e essas são as características principais desse instrumento ok eu espero que vocês tenham gostado e espero que tenha contribuído para aumentar o conhecimento de cada um de vocês ok bom se você gostou desse vídeo nos ajude compartilhando dando um joinha você estará ajudando realmente a divulgar nosso trabalho ok então até mais é isso é isso que eu acho que é isso eu acho que eu acho que é isso